Ooooo, tá crescendo o boizado da gurizada aí, passava aqui e vi esse caminhão, essa parede boeira, bezerro, agora já tá, quase que boeirado, né, puxa carroça aí arado. Boa tarde, boa tarde, arado pra todo mundo, e bom dia, boa noite, cabemos de passar ali o trecho de Lagoa Real, região, né, região, já estamos voltando pra trás, carregamos ali no Brumado, já estamos no KM 297 aqui do, da BR-030, né, acho que aqui já pertence a gente tem terra, né, estão voltando pra trás, então, chegamos quarta tarde, descarregamos quinta de manhã, ó, pegou fogo na beirada, que é em multas beiradas, né, solzão tá entre nuvens aí, meio brusco, a temperatura tá marcando aí 34, né, aqui no Caetitea ontem eu vim dizer que deu uma chuvinha meio, um pancadão rápido, ontem tinha 25, né, ontem a hora que eu tava vindo, tinha tombado um caminhão aí, acho que é de milho, uma curvona brava aqui, só que acabou que eu não peguei, não registrei nada, né, pelos vestígios, choveu mesmo aqui no Caetitea ontem, hoje é 26, quinta-feira, ah, para onde é que eu descarreguei, a MS, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, mas ali na divisa com São Paulo, passa um pouquinho, né, também nunca fui, nunca descarreguei lá, vai ser a primeira ida, vamos voltar em Montes Claros, passando pelo Norte Mineiro, acho que vai passar a noite no Norte Mineiro, vamos ver se não passar a noite com os carros, não sei, vamos ver, agora são 15h25, do dia 26 do 10 de 2023, vamos pela 365, vamos sair aqui da 030, 1, 2, 2, 3, 365, lá depois de Uberlândia, né, pega Prata, se eu não me engano, lá em Prata, né, pega o sentido Jales ou coisa assim em São Paulo, não sei dizer certinho, vamos ver depois, o que vai dar para nós captar aí nas imagens, nos vídeos aí, tá bom, o vídeo parece que vai ficar meio escuro aí, devido ao sol estar escondido, já vamos deixando um salve e abraço para todo mundo aí, todo mundo que acompanha o canal aí, né, tem uma equipe aí que tá vindo, que passei ali atrás, tá dando a cortada nas laterais dessas árvores aí, ó, pode ver que tá cortada aí, ó, então seguindo a 030, sentido brumado ali, sentido Lagoa Real, dando a desbastada nessas árvores, que tá mais próximo a BR, né, esse trecho aqui, ele fica entre Lagoa Real, o tremo de Lagoa Real ali, indo para Caetité, no sentido Caetité que eu tô indo, né, se eu não me engano, é aquela curva ali que tem um bom caminhão ontem, é, vamos ver aí pra vocês, tá vendo, não sei a uma que vai, na outra, na próxima aí, o cara, é, tá, vai passar, tá 9 eixos passando nós aí, um caminhãozão, 9 eixos, pausão, 9 eixos, 540, dá uma seguradinha aqui pra dar tempo dentro, tá próximo da curva, ó, um paredão, 30 metros, um granelê, 9 eixos, 9 eixos curtos aí, pelo jeito a chuva foi, foi razoável ontem aqui, não, nessa região, você viu as poças d'água aí, estamos com 36 mil quilos, né, 36 toneladas, 36 arroas, para descarregar lá no, é, se vê, se vê, se vê o Rínia, coisa, esqueci, deixa eu ver se eu lembro o nome do lugar que eu vou lá, deixa eu ver se eu consigo enxergar essa letrinha aqui, Selvíria, Selvíria, no Mato Grosso do Sul, diviso com São Paulo, Selvíria é o nome da cidade, do município, né, vamos ver se é por aqui que tomou o caminhão, tomou o caminhão, não, é, vamos ver aqui certinho, é bem por aqui mesmo, onde que tá esse pessoal fazendo o processo de limpeza aí, tá vendo, ah não, vamos ver, vamos ver se é aqui, vamos ver, não, aqui é o pessoal que, esse fogo aí, eu acho que devido a esse fogo que queimou, acabou estragando o fio, e o pessoal tão trocando o fio, desde ontem que eu passei aqui, tão fazendo uma substituição dos fios aí, eu acredito que esse fogo aí que acabou danificando, né, é bem possível que seja isso, né, que queimou o pareio aí, ó, e a afiação deve ter prejudicado, e o pessoal tão trocando ela, eu acredito que seja isso, né, eu acho que é depois da curva aí que tombou, não tombou o caminhão inteiro, é o nove eixo, tem que eu tava, tinha gravado bastante vídeos aí, uns vídeos adiantados, eu pensei que eu ia, possivelmente, poderia ou não descarregar rápido ali, né, tá adiantando ter uns vídeos aí, eu acabei, na hora que eu vi, tava em cima também, né, queimou os dois lados aí, tá vendo, eu acredito que os caras tão trocando os fios aí, devido, devido ao fogo aí, né, Fala pra nós, é bem provável, bem provável, né, trocaram um e largando o outro assim das árvores aí, o fogo deve ter prejudicado aí os fios, não sei se esse fio deve ser fio de telefone, internet, sei lá, alguma coisa assim, né, é que tão, tão um monte de garrafa quebrada aqui, mas não é que não, essas garrafas não tava aí ontem quebrada, não sei se eu já passei nem percebi, o lugar que tombou a carretinha traseira do nove eixo, no caso, tombou a carretinha traseira do nove eixo, ainda bem que a quinta roda ali, eu não perstei atenção se era de boca de lobo, ou era de quinta roda, se daí levou só a carreira de traseira, o cavalo não tombou nem a carreta do meio, nem a primeira carreta, mas a carreta ali de trás tombou, a carreta carregada de milho, o pessoal tava tudo ali em processo de limpeza da pista ontem, esses trechos aqui é bem, é bem, cabuloso em questão de sinuosidade, curvas, perigosas, né, então tem que ficar atento, com a carreta que roda por cá, né, rapaziada, tão limpando, né, a canaleta, pesou pro nosso lado aqui, então, meu povo, esse vídeo é o primeiro, depois que nós descarreguemos, em Brumado, já carreguemos de novo, então é o primeiro, dessa carga, né, carreguei o Mato Grosso do Sul, tá bom, deixando um salve e abraço pro Antônio Dourado, pro filho de Antônio, pra esposa, eu acho que é na curva embaixo, porque tava encostado aqui, ontem a parte da frente, com o cavalo, e a mancarreta que não tombou, ontem só tombou a parte de trás, vai vendo o vestígio aí, na curva de baixo, mas isso foi ontem, né, o pessoal tava ali, tirando, um monte de gente, no meio da rua ali, da rodovia, tirando aí, resgatando a carga, né, mais ou menos aqui, vem aqui onde que tá esse carrinho aí, tá vendo, o pessoal tá até pegando ali, ó, os restos da carreta ali, a parte de trás do nove eixo, tombou ali ontem, não sei se foi ontem, ontem ele tava limpando ali, né, ali que tava o rapaziado ali, arguendo aquela prancha, aquela prancha, é um pedaço da, da lateral da carreta, beleza, deixando um salve-abraço pra todo o pessoal aí, do parente do Joaquim Manuel, mora nesse meiado aqui, não sei aonde, a cunhada, o cunhado, e sobrinho, sobrinha, fugiu não da memória agora, mas salve-abraço pra eles, tá bom, Joaquim Manuel, Lua, pessoal aí, do parente, os parentes do, do Antenor, né, o Antenor que, no distrito, que perto de cate de teste, que é Santa Luzia, salve-abraço pra todos eles, o Antenor diz que eles acompanham o canal, salve-abraço, o velho Dionísio, o velho da rádio, a esposa dele, todo mundo, tudo aqui do Caetite, né, dá um remédio pro velho, dá um remédio pro velho, eu acho que o velho da rádio é um nome artístico dele, né, nome artístico do velho, Dionísio, acho que ele deve ter outro nome, não sei, quanto pra nós, se eles escutarem aí, tá bom, não sei quem que comentou aí, acho que foi o Antoio Dourado, que quase se envolveu num acidente, mas faz dias de semana atrás, eu veio da rádio, né, mas graças a Deus não deu nada, né, quase que se envolveu num, numa ocorrência de acidente, e acho que alguém, não sei se fechou, não sei detalhadamente, mas Deus tá, tá sempre nativo, né, Deus é mais, Ele tá sempre com a gente, né, salve e abraço pra todo mundo aí, tá bom, que Deus abençoe, então já faz 13 minutinhos, né, estão gravando, vamos gravar só um pedacinho da região aqui, deixar um pouquinho pra cada viajada, né, se não daqui a pouco, eles vão decorar cada centímetro aí da rodovia, beleza, fica com Deus, esse trecho aqui, ele entre, entre Lagoa Real ali, o Trevo, e sentido Cateté aí, tá bom, tá bom, cadê a Corvona Braba, tem a Decidão e a Corvona Braba ali ainda, parece que eu vi mão vestir, de tombamento, aquela Corvona lá, a Corvona também é perigosa, esse trecho aqui, exige muita tensão, retombrada aqui, né, então nós vamos em busca de, como é que é, carregamos no Brumado, na Ibar, e vamos em busca aí de, Selvíria, Selvíria, você não errei o nome aqui, Selvíria, céu com S de sapo, não com C de cebola, Selvíria, Mato Grosso do Sul, de Visco, São Paulo, tá bom, vamos em busca desse lugar aí, Selvíria, se ele entendeu direito, até que eu sou letre, então vamos soletrar para vocês, Selvíria, S E L V I R I A, é o destino, vamos buscar, se Deus quiser, sábado nós vamos lá, carregando o Brumado, vamos lá, Mato Grosso do Sul, bem no comecinho lá, tá bom, beleza, e o vídeo ficou um tanto, quanto meio escuro aí, que o céu tá meio brusco, quer dizer, o céu, o tempo tá brusco, o sol tá escondidinho aí, é, acho que é o Hilton Silva, o Hilton Silva, eu pedi, vou mandar um salve abraço, para o tarde, parente dele, com o nome de, Vitão, acho que é Vitão, salve abraço para o Vitão, ali no Mamonas, no Norte Mineiro, vou começar a descer a serrinha aqui, vocês querem que eu levo até na, na corvona perigosa, quer mais um pouquinho de, um tapão de, um tapão de, pesadelo lá de, mexer com o linhamento, não, como é que é, troca de óleo, filtro, coisa e tal, aí Catanduval, Patre Familias, Jadilson, Jadilson falou assim, não, não gostei desse vídeo, você gravou, mostrou na cara, não, não gosto de ver, vídeo na estrada, eee, Jadilson, assusteu-se aí, usa aí, para espantar os pernilongos aí, tá bom, apanhamos só para testar, como é que ficava, ah, de vez em quando, dá uma variada aí, e dá um susto no seis aí, tá bom, fica um Deus, ah não, vamos descer a, a barranqueira que vocês estão vendo, a corvona lá, que é perigosa, vamos então, vamos, aqui também, não pode deixar embalar não, porque a boca escurece, tem bastante vídeo aí, uns quatro, cinco vídeos para colocar aí, tem vezes que vou ter que colocar dois, tem vezes que talvez vou ter que colocar três, já está estourando de visualização, ainda vai ter que ganhar mais, mais vídeo, aqueles que chegou até nos 18 minutos aí, reforça os likes, reforça os likes, que está meio fraco, bicho velho, se inscreva, compartilhe os vídeos, com os chegados, com os amigos, com os familiares, reforça aí os likes, para fortalecer o canal, não custa nada, e fortalece, e anima, não é gravar, vocês estão vendo aí, o itinerário, e tudo que envolve a estrada, e a vida do estradeiro, tá bom, ó, três, quatro, cruzinhos, vocês viram, está vendo, que aqui é extremamente, perigo, vamos levar até passar a corvão na brava, ali, e dar um tchau para vocês, a ponte do riacho do Anguá, aí, 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 essa cabeceira de ponte aqui, ó, sempre eu comento no vídeo, a gente tem que jogar uma, uma massa asfótica na cabeceira, ali, né, os dois lados, para dar uma amansada naquele sulavanco, senão não há amortecedor de balanceamento, que aguenta, tem, né, tem um rapaziada que pediu um salve, abraço, depois, aí, vamos anotar, sempre de tempos e tempos, faz uma listinha aí, mostra a cara aí, para vocês aí, com algum, mostra a cara, falando salve, outros não, mas é sempre, vamos atualizando aí, aqui tem um vestígio novo, aqui tem um tombamento, tem um pedaço vermelho de lata, ali, deve ter tombado, não sei se é carro, caminhão, pode ver os guarda-reitos, arrebentado, hein, é, louco, mas é isso aí, então, meu povo, já está dando 19 para 20 minutos de vídeo aí, e, vou passar ali, tomar um banho no Sabrina, pegar o manifesto, e dar linha na pipa aí, vamos virar a noite, não, virar a noite que eu faço assim, vamos passar no dia para a noite, tem umas horinhas aí, fazer força de chegar até no Monte Escravos, e a rapaziada do Monte Escravos, não fique bravo com nós, que nem peguemos lá, como é que está o andamento dos processos de obra lá, assim que não é passar de dia lá, né, gravando para vocês, tá bom, só vem abraço para os André Leite, todo mundo, enfim, Raul Silva, os parentes lá do Lambert, lá, a filha, e lá do Monte Escravos, né, fiquem com Deus, até a próxima, e até logo, tchau, 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 e fui!